Se você se inscrever, a textura melhora Meu Deus, que coisa horrível, mano, essa primeira textura O bloco de madeira parece terra Tudo tem uma cor só Minhas barras de vida são completamente quadradas Opa, você se inscreveu, mano, obrigado, velho Não tava mais aguentando essa textura horrível E agora ela tá meio feia, mas já deu uma melhoradinha Pelo menos o bloco de madeira tem três cores diferentes Eu achei uma vila Vou fazer aqui minha primeira bancada Picareta de madeira Nossa, a picareta de madeira é horrível Aê, você se inscreveu de novo, mano Os blocos tão muito mais bonitos A picareta tá normalzinha Já vou até coletar comida Ah, obrigado, mano Minecraftzinho na textura normal Vou até matar o Iron Golem Porque agora eu consigo até me arriscar Me sinto bem até pra dormir Achei até outra vila aqui pra frente Uou, olha essa textura Já tá muito mais legal Muito obrigado, mano A pedra tá super realista Nossa, mais um inscrito E, mano, olha esse jogo agora, velho Os villagers tão até mais felizes, mano Olha a cara dele Ah, não, olha essa textura Mano, você se inscreveu de novo O jogo tá com física agora Tá caindo terra pra cima de mim Ah, não, mano Agora Minecraft tem lógica